Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano. Se você curte jogos e coleções, se inscreva no canal. Não esqueça do like, compartilhe com os amigos e vambora galerita, vambora para o vídeo de hoje. Hoje, olha, eu tô com uma surpresinha aqui galera, tá? Mais um card game, beleza? Eu acredito que seja mais um clone, digamos assim, tá? Do jogo de UNO. Então, trata-se do jogo Opa. Sim, galerita, Opa. Eu estava no mercado, galera. Tá em uma das lojas lá que tem no mercado. E aí, galera, eu me deparei com esse novo card game. E aí eu pensei, por que não trazia o canal, galerita? Sério, eu olhei aqui de primeira. Quando eu olhei, achei que fosse UNO, né galera? Obviamente, né? Devido a algumas semelhanças, digamos assim, né galera? Então, de cara, quando eu olhei, eu pensei se tratar do UNO. Só que na verdade é o clone aí do UNO, tá galera? Chamado Opa, tá? Olha aqui, ó. Opa, jogo de cartas, beleza? Aí tá até o nome aqui da empresa, né galera? Ó, casa do baralho, beleza? E aqui nós temos algumas características, galera. É o que contém nesse pacotinho aqui, tá? Nessa embalagem aqui, beleza? Aqui contém, igual lá, no caso, 112 cartas de jogo. Aí tá falando, ó, 29 azuis. Perdão, galera, porque a câmera tá horrível aqui. 20 cartas azuis, tá? Verdes, amarelas e vermelhas. 8 cartas comprar, 8 cartas inverter, 8 cartas pular, 4 cartas coringa e 4 cartas também coringa comprar 4, beleza? É muito parecido aí com o UNO. Ó, jogo de cartas e diversão garantida. Combine números e cores nesse incrível jogo de cartas. Atrapalhe seu adversário e seja o líder da partida. Quando você tiver apenas uma carta na mão, grite Opa! Então, em vez de gritar UNO, vai gritar Opa, tá galerita? Deixa aí nos comentários se você já viu, tá, esse jogo aqui em algum... Sei lá, às vezes você tá passando aí e vem em alguma loja. Então, deixa aí nos comentários se você já viu esse jogo, beleza? Eu ainda não abri, tá galera, ó. Eu ainda não abri, beleza? Mas já mostrei isso aqui aos membros, certo galerita? Já tinha feito um vídeo exclusivo aí para os membros, com antecedência aí. Então, vamos lá, né galerita? Vamos lá. Lembrando, se você não é membro do canal, galera, seja membro, tá por apenas 1,99 e tenha vários benefícios aí. Além de apoiar o canal para que eu sempre traga jogos assim como esse. Novidades, beleza? Então, me dá essa força aí e vambora, né galera? Vambora aqui, vamos ver como são essas cartas aqui, beleza? Ó, vamos ver aqui o que que vem, o que que não vem, né galera? Nós já lemos. A princípio, galera, eu gostei dessa embalagem, tá? Eu achei bem interessante. E vocês? Deixa aí. Ó, tá aqui no plástico ainda. Vamos tirar a primeira fileira aqui de cartas e olha só, galera, como é que vem. Opa! Tá, já tem uma coisa aí diferente aí, né? Do lado inverso aí da carta. Beleza? Então, aqui nós temos o primeiro bolinho e aqui algumas regras, galera. Depois eu vou ler isso aqui com calma, tá? Para ver se muda alguma coisa ou não. E aí, galera, como vocês já estão... Quem acompanha o canal já está acostumado, né? O que que vai acontecer, galera? Eu vou depois fazer um outro vídeo explicando, tá? Como jogar. Aqui vai ser apenas um unbox. Apenas abrindo ali e vendo o que que vem e o que que não vem. Beleza? Bom, depois eu faço até uma simulação. É que tem muitas pessoas que pedem. E se vocês repararem bem, galera, ó só. A carta aqui, ela é diferente, ó. Ela tem um fundo aqui na carta diferente, tá vendo? É meio bege, né? Mais ou menos essa cor. Já, já a gente vai ver. Vamos ver aqui se vem outra fileirinha aqui. De cartas. E não vem mais nada, galerito, ó. Na dica de nada, beleza? Então a gente deixa ali a embalagem. Vou até fechar aqui, galera. E a outra lança. Olha só. Vocês podem reparar que ele dá um termo assim, meio antigo, né? Digamos assim, né? De vintage. Tá? Eu achei bem interessante esse detalhe aqui, tá, galera? Deixa aí nos comentários o que que você achou. Tipo, lembra aquelas cartas da década de 80, da década de 90. Eu achei bem interessante esse detalhe aqui, tá? Então vamos lá, né, galera? Vamos tentar abrir aqui, ó. Tem essa parte aqui, galera, que a gente pode abrir ou não, né? Que aqui tem uma marcação, mas não tem nada aqui, ó. Pra gente abrir. Beleza? Então, galera, vai ter que ser o seguinte. Ó, aqui tá um pouco aberta. Vamos fazer aqui mesmo. Sem danificar a carta, tá? A gente tem que ter cuidado aqui pra não danificar a carta. E eu, às vezes, sou especialista nisso. Ó, já consegui aqui. Bom, galera, aí tá bem o que eu disse, ó. Ele tem mesmo... Talvez vocês não percebam, né? Mas ele tem uma aparência meio bege aqui, ó. E outra coisa, ó, a carta, como é que é? Ela é bem... Ela não é lisinha, não. Ela é bem, ó... Parece até aquela raspadinha. Tá, galerita? Vamos ver aqui, então, as cartas. Ela é bem diferente. Bom, aqui nós temos cartas de regras e tal. É de um lado e do outro, né? Frente e versa. E olha só, galera, não é nada liso, ó. Tá vendo? Não é nada liso aqui. Bom, vamos lá, então, né, galera? Aqui são as cartas. Vamos ver primeiro aqui. Ó só, galera, o zero como é que é aqui. Que da hora. Não, sério. Não sei se isso aqui é um zero, tá, galera? Ou é uma carta de ação, beleza? Mas eu acho que é um zero. Tá? Depois a gente vê isso com calma. Ó, o número 1. De cor amarela, né? Eu acredito que seja o zero, sim, tá, galera? Eu olhei de primeira assim. Parece uma carta de ação, um símbolo. Tá parecendo mais um símbolo do que um número. Então, nós temos aí... Só que veio tudo assim, galera, ó. Então, tipo, deixa eu fazer uma... Ó, já temos as duas cartas aqui. Coringa, né? De primeira. Essa aqui é aquela carta coringa que muda a cor. Tá? É quadrado. E temos a outra carta. Aquela que compra quatro cartas, tá? Então, basicamente, é um clone aí do Uno, né, galera? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Eu gosto de ouvir aí... Ouvir aí. Eu gosto de ler os comentários aí dos inscritos, beleza? Então tá aí, galera. O que muda aqui mais é o detalhe, né? Enquanto que do Uno aqui... Aqui é retangular, né? Quadrado, retangular. O do Uno, ele tem um formato oval. Beleza? E aqui também muda um pouquinho aqui o formato desse quatro, tá? Mas eu acredito que seja a mesma coisa. Esse compra quatro e esse aqui faz o adversário comprar quatro cartas, tá? Esse muda a cor, perdão, muda a cor. E esse, o adversário compra quatro cartas. Eu acho que não vai mudar, né? Acho que é o mesmo efeito. Vamos ver aqui, galera, as outras cartas. Olha lá, mais um compra quatro. Aqui muda a cor. Olha o inverso, galera, como é que é. Depois, gente, eu vou fazer um outro vídeo, beleza? Se vocês pedirem aí também, eu vou fazer um outro vídeo comparando as cartas desse jogo aqui, tá? Com o jogo Uno, beleza? Então, deixa aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo assim, fazendo uma comparação entre os dois jogos. E a gente pode analisar melhor. Mas aqui vocês podem ver que é diferente também, tá, galera? Olha a carta de pula, galera. Eu achei isso aqui interessante. Porque eu acho que aqui... Não sei, galera. Eu acho que ele... Indica, né? Que você quer bloquear outra pessoa. Você quer que a outra pessoa perca a vez. Eu achei esse design aqui mais interessante. A cor de fundo, a vermelha. Olha, temos esse outro aqui, né? Comprar dois. Eu achei também interessante esse detalhe. Deixaram duas cartas, sendo uma cortada aqui pelo mais dois. Eu achei interessante esse detalhe aqui. Mas deixa aí nos comentários o que você achou, tá, galerita? Eu achei interessante. Aí temos o inverso, né? De cor verde. O que pula, né? O bloqueio. Cor verde, comprar dois. O inverso azul. Aí temos esse aqui, de todas as cores. As cartas de ação com todas as cores. Lembrando, são essas quatro cores também. Vermelho, amarelo, azul e verde. Isso também não muda. E aí são os números, ó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o zero, galera, que a princípio eu jurava que fosse uma carta de ação, tá? Não, não esperava que fosse o número, tá? Achei que fosse um símbolo, alguma coisa assim do tipo. Então tá aí. As de cor verde. Achei interessante esses detalhes aqui, ó. No fundo da carta, tá? Eu achei bem interessante. Acho que isso aqui chama um pouco mais a atenção. Eu achei interessante esse detalhe, beleza? Olha aqui do azul. Do azul eu achei que ficou da hora, hein? Achei que ficou o melhor aqui. Eu não sei. Deixa aí nos comentários qual cor aqui você achou que ficou mais interessante, digamos assim. Aí o de amarelo. Tá aí, galerita. Aqui o que a gente não viu, não. A gente já tem todas as cores aqui, né? A gente tem essa, tem esse deck. E tem o outro, né? Que eu não abri ainda. Tem aqui a cartinha de regra, né? Tem esse outro aqui. Lembrando, galera. Deixa eu só vir aqui de novo. Ó, são 112 cartas, tá vendo? 112 cartas no total. Bom, vamos abrir esse aqui também, né, galera? Só pra gente ver se tem alguma diferença. Mas eu acredito que não. Acredito que sejam cartas repetidas, creio eu. Ó, temos esse aqui. É mais uma carta aqui também de... Eu não sei se é a mesma coisa, tá, galera? Se muda aqui. Eu acho que é a mesma coisa. Vamos lá. E aqui também são as cartas. Olha como é que não é nada liso isso aqui. É, novamente, ó. A carta compra a 4. A carta coringa que muda a cor. Aí aqui nós temos todas aquelas cartas que nós já vimos, beleza? Então tá aí, ó. O jogo de cartas Opa. Deixem nos comentários se você já viu. Se você já conhecia esse Opa, tá? Esse jogo. Ou se por acaso, né, coincidentemente, você também tem essas cartas em casa. Deixe aí nos comentários, certo, galerita? E deixe também a sua opinião sobre esse jogo. O que você achou, galera? Você achou interessante? Você achou que não? Deixe aí nos comentários. Lembrando, eu pretendo aí trazer um vídeo fazendo a comparação entre esse jogo e o jogo de Uno, beleza? Depois eu vou ler, galera, as regras melhor e vou explicar como jogar. Mas eu acredito que nem precisa fazer um vídeo assim, né? Eu acho que as regras não vão mudar. Eu acho que vão ser as mesmas regras. Tanto do Opa como do Uno, tá, galerita? O máximo que eu posso fazer aqui, galera, é gravar um vídeo simulando uma partida, tá? Que muitas pessoas pedem. Então, se você quiser aí que eu faça uma simulação com esse jogo, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo, galerita.